Alguém te enfeitiçou Alguém te dá desprezo pra tirar seu sorriso Não ouve o meu apelo e vem brigar comigo Não me maltrate assim, não me abandone não Eu tenho medo da saudade e solidão Pode até me trair quantas vezes quiser Só não me diga que não ama e não me quer Alguém te enfeitiçou Quer te roubar de mim Nunca me maltratou Você não era assim Alguém te dá desprezo pra tirar seu sorriso Não ouve o meu apelo e vem brigar comigo Não me maltrate assim, não me abandone não Eu tenho medo da saudade e solidão Pode até me trair quantas vezes quiser Só não me diga que não ama e não me quer Não me maltrate assim, não me abandone não Eu tenho medo da saudade e solidão Pode até me trair quantas vezes quiser Amém